É treta, é babado, é polêmica e é claro que você vai entender todos os detalhes e muito mais agora. Pega pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juno Gueira e esse é o canal Já Contei. Cheguei chegando com mais um vídeo babado, recheado de muita informação. Lembrando que depois de assistir esse vídeo, você vai correndo lá no Pra Variar da Dia TV. Eu tô ao vivo por lá das 4 às 6 horas da tarde, com um tiro de notícias, fofocas, novidades, coisas aleatórias, um pouquinho de proibidão, tudo isso e muito mais. Então cola lá, ao vivasso agora, depois desse vídeo, fechou? Pois muito que bem, mas vamos de notícia porque eu tenho bastante coisa pra te contar, tá? Quem lembra da polêmica envolvendo o Júlio Cossiello? Pois muito que bem, tá? Júlio Cossiello foi absolvido pela Justiça de São Paulo, depois do Ministério Público Federal denunciar ele por supostas postagens racistas nas redes sociais. Essa decisão, ela cabe recurso, tá? O que aconteceu? Foi o seguinte, o tribunal avaliou que apesar de moralmente reprovável, o crime em si não foi comprovado, tá? Procurado pelo Splash, o Ministério Público Federal informou que ainda não foi notificado oficialmente. Não há nada nos autos que denote que o acusado, cuja família é afrodescendente, tenha tido a intenção de fazer piada com o intuito deliberado de atingir a comunidade negra, da qual faz parte, inclusive. Quem disse isso foi o juiz federal Rodner Roncada, tá? Bom, procurada pela reportagem, a defesa do Júlio afirmou que prevaleceu a liberdade de humor. Ao final do processo, foi devidamente absolvido, prevalecendo a liberdade de humor e de expressão, garantias inerentes a um Estado democrático de direito. Quem disse isso foi a Curi e Curi Advogados Associados, tá? Essas polêmicas do Júlio Cociello com racismo aviaram à tona com uma piada que ele teria feito ao atacante franceso Mafé, tá? Ele publicou na época no Twitter que ele conseguiria fazer uns arrastões top na praia. O comentário foi feito durante a partida entre França e Argentina, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2018. Diante de toda essa repercussão negativa, ele apagou a mensagem e pediu desculpas. Na época, ele fez um vídeo chamado Ignorância. Ele disse que estava envergonhado de ter decepcionado a mãe dele e agradeceu a quem entendeu, a quem ajudou ele a entender as questões como o racismo institucional e o racismo velado. Na época, nesse vídeo que ele publicou em 2018, ele disse assim, ó, eu fiz um comentário muito zoado, muito mal explicado e gerou toda essa confusão que você tá vendo agora. Eu tentei me referir à velocidade dele e o comentário foi tão infeliz e mal explicado que acabou ofendendo algumas pessoas. Babado. Quem lembra dessa história? Me conta aí porque eu quero saber, na época foi bem forte, tá? Bom, o caso da Ana Hickman contra o ex dela teve mais um capítulo, tá? A perícia grafotécnica particular contratada pela Ana Hickman atestou que 48 assinaturas foram falsificadas, né, e foram feitas por Cláudia Helena dos Santos, ex-agente dela e braço direito do Alexandre Corrêa, que é o ex-marido dela, tá? Depois de um estudo minucioso em contratos firmados com os bancos Daicoval, Safra e Itaú, cheques e entre outros documentos, o Instituto Del Pique identificou que todas as assinaturas são da mesma pessoa. O Instituto também afirma que Cláudia realizava imitações de forma tão costumada e despreocupada que praticamente criou uma assinatura para ser atribuída a Ana Hickman. Ela colocou nas suas obras elementos não somente de sua grafia, mas até de sua própria assinatura. Os documentários analisados que comprovam a falsificação contam com a assinatura de Alexandre Belo Corrêa, o que demonstra ciência da ação. O resultado dessa perícia grafotécnica foi entregue ao Deike, que instaurou um inquérito policial para investigação. Babado, né? Mais um capítulo aí da Ana Hickman, que vai render aí muito tempo. Ela já tinha falado bastante sobre essa violação patrimonial dela também. Pois bem, vamos falar de a grande conquista, minha gente, porque o barraco tá rolando e eu ainda tenho um lance do Belo pra te contar. Então vem chegando, já deixa seu like aí, porque ele é super importante, tá? O lance é o seguinte, o Guipa armou uma confusão, um barraco na mansão, depois da formação da zona de risco que aconteceu ontem à noite, tá? Ele bateu boca, peitou os rivais, peitou o Breno, que é esse moço que tá aparecendo aí na foto, que é mais conhecido como o Chai da Chopi. Então, teve briga mesmo. Por quê? Vou te contar, tá? Além do Breno, ele também peitou o Bruno Cardoso, que é o palhaço. Os ânimos se exaltaram depois da votação, onde a Anaí, o Breno e o Caio foram parar na zona de risco, tá? E hoje à noite eles disputam a prova da virada, que você acompanha junto comigo a partir das 10h e 20h da noite no canal da Grande Conquista aqui no YouTube, tá? Bom, depois do programa ao vivo, o Caio tentou conversar com o Breno. E o Caio disse o seguinte pro Breno, olha, eu espero do fundo do meu coração que a verdade esteja sendo vista, né? E aí, ele que acusou ele de falar mal dele pra MC Mari, né? Ele falou, eu não falei mal de você, a Mari tava na frente aqui da porta. Quando eu tentei explicar pra você, eu que eu tentei te defender lá embaixo, só que você não viu como defesa. A Mari tava na minha frente, que eu tentei defender você lá embaixo. Ela tava, a Edilane tava do lado e você virou as costas pra mim, foi o que ele disse, né? Só que o Breno não quis continuar essa conversa. Ele falou, Caio, não vou falar com você não, não quero falar sobre isso. E saiu andando. Só que depois, um pouquinho depois, o Guipa e a Mari começaram uma discussão porque eles trocaram votos. O Guipa acusou a Mari de ser a mandante do grupo, que eles são um grupo sim, que ela é quem manda no grupo. Eles discutiram bastante no ao vivo, tá? E aí, ele falou assim, ó, quem manda eu calar a boca é minha mãe, desculpa, quem é você? E aí, ela falou, a chefe do grupo. Ele que chefe, quem tem chefe é tribo. E ela, eu tenho pena de você. E ele, com você eu não falo mais nada, o Brasil tá do meu lado e eu vou infernizar o seu jogo. Inclusive, o Guipa, né, prometeu infernizar a vida de todo mundo dentro da casa lá. Ele que já foi pra uma zona de risco, voltou e agora tá meio que se achando, tá? E aí, o comentário, né, trouxe uma, à tona, uma suposta acusação de agressão. Isso é informação leviana da processo. Você falou que eu te agredi? Ele perguntou. Alguém ouviu aqui a palavra agressão? A Mari perguntou. E aí, o Breno se mete na briga e diz assim, ó, Guipa, vai lá, me acusa também. E ele, Brenão, você vai sair em breve do programa. Infelizmente, eu tô te avisando, você vai ser usado por ela. No caso, pela Mari, porque a gente tá dizendo que a Mari tá usando todo mundo pra ela chegar na final e ir descartando um por um. E aí, eles começaram a trocar ofensas, trocar insultos. E na confusão, o Guipa vai pra cima do Breno, que é essa foto aí, desse print que a gente tá vendo aí. E aí, ele disse assim, ó, eu não tenho medo de você. O palhaço apareceu, né? O Bruno Cardoso também aparece, que é o palhaço. Ele disse, ó, eu não tenho medo de você. Só que daí, ele quase encostou o nariz no Bruno Cardoso, que é o palhaço. E aí, ele deu uma afastada. E ainda disse assim, ó, eu só tenho medo do que pode ser feito. Aí, você me assusta. Foi o que o Bruno disse. E aí, tá fugindo? Vem conversar comigo, vai ter que me aguentar. O Guipa falou pra ele. E aí, a Mari aconselhou o Bruno a ficar de lado, a não ir pra cima dele, a não, a ficar parado e não se meter mais na briga. E ó isso, Caio, já encostou em mim. Tá tentando peitar, disse a Mari. Falando pros meninos que o Guipa tava tentando ir pra cima, tá? Só que daí, o Guipa ficou cara a cara com o Breno e falou assim, ó, você acha que eu vou fazer o quê? E ele, pelo amor de Deus, Guipa, né? A MC Mari falou, pelo amor de Deus, Guipa. Só que daí, eles começaram a se peitar e iam pra cima do outro, o outro pra cima do um. E a produção teve que intervir, tá? E aí, nisso, por que que a gente sabe? Porque o som da transmissão é cortado. E ele disse, ó, eu perguntei o que era conteúdo inadequado. Que eu não tinha entendido. Só isso que eu perguntei. E aí, ele falou, quando você saiu atrás de mim com a intenção de me peitar, esse é o conteúdo inadequado? O Bruno reclamou. E ele, eu não te peitei, só tô conversando com você. Eu não vi qual foi a locução. O Guipa disse, tá? E aí, o Fernando Sampaio, que é o fake, parece o Rogério Flauzino, disse assim, ó, se afastem porque esse conteúdo é inadequado. Vocês estavam cara a cara. Aí, o Guipa falou, é, é exatamente isso que eu perguntei. E aí, eles continuaram batendo boca ali, mesmo depois dessa bronca da produção. Você tá fazendo isso porque tá desesperado no jogo, a Mari acusa o Guipa, né? Ele joguei sozinho a vida inteira, eu tô tranquilo. Só que o palhaço Bruno Cardoso falou que o Guipa tava usando dessa mesma estratégia lá na época da vila. Eu saindo na próxima semana ou na outra semana, você vai sair também, porque você não vai ganhar. E ele falou assim, ó, tudo bem que eu não vou ganhar, mas eu não quero perder pra gente que nem você. O Breno disse pro Guipa. Ele volta amanhã e me coloca na zona de risco. Aí, eu vou pro Brasil e volto de novo. Vou sambar na cara de vocês dois. O único problema que eu tenho é com vocês dois. E aí, o Guipa, mais uma vez, quer ir pra zona de risco, quer tentar o voto do Brasil. E numa dessa, ele vai acabar saindo, né? Ele ainda disse que vai tirar a Mari e o Breno do Riarte. Tira, Deus. Eu tô do... Tira, Deus. Eu do programa. Ela brincando, né? A Mari ficou debochando que não era ele que tira, que é o público, essa coisa toda. Ele, vou tirar um por um. Eu espero sair pra pessoas do bem, ele disse. Aí, citou a Lizzie Gutiérrez, o Haddad, o Vinigra, como exemplo. Como exemplo, né? E ele falou, tá, mas tu chamou a Liziane de vaca? Aí, tu acha que ela é do bem? Só que ele não chamou exatamente de vaca, tá? A treta que teve é porque tinha chamado ela de vaquinha de presépio. Que é aquela pessoa que concorda com tudo, que não faz nada e tal. Só que disseram que ele teria chamado ela de vaca. Só que daí, a produção intervém, então, e manda ele se afastar. E aí, isso que rendeu bastante nas redes sociais também, tá? A Record, acertadamente, intervém antes da agressão de fato acontecer. Isso já é um indício do que vai acontecer na Fazenda, da tendência para os próximos realities. De intervir antes da agressão acontecer. A gente viu isso acontecendo no BBB, quando eles mandam o Davi se afastar do BIM aquela vez. Então, essa já é uma tendência da produção intervir antes de fato da agressão. O que você acha? Agiu certo? Sim ou não? Me conta aqui nos comentários, porque eu quero saber, tá? Bom, já o Belo participou do programa Conversa com o Bial. E aí, minha gente, essa entrevista tá rendendo muito. Por quê? Um detalhe chamou a atenção das pessoas que acompanharam essa entrevista. Isso porque o Belo tava usando a aliança, a aliança de casamento dele com a Graciane Barbosa, tá? Só que aí, depois de diversas especulações sobre uma possível reconciliação, ele tirou a dúvida do público. E em uma entrevista pro Léo Dias, ele disse o seguinte, Léo, esse programa foi gravado faz tempo, né? Disse o Belo falando que não tinha nada a ver. E aí, ele foi questionado se atualmente tava usando a aliança e ele, eu tô sem aliança, tá? Pois bem. Vale lembrar que, recentemente, a Graciane fez um desabafo quando comentou que estaria completando 12 anos de casamento com o Belo. Passei o dia pensando nisso. Recebi algumas mensagens de pessoas próximas que estiveram conosco nesse dia especial e acompanharam tudo. Um misto de pensamentos e sentimentos. Não consigo nem expressar em palavras. Um dia feliz se tornou um dia difícil. Foi o que ela falou. Babado, né? Bom, será que esses dois voltam, hein? De tanto que falam, eu acho que do lado do Belo talvez não. Mas ela, será que ela quer voltar? Me conta aqui nos comentários porque eu quero saber. Bom, agora você já tá sabendo de tudo, mas corre comigo lá pro Pravas. Lá vai ter mais babado ainda e eu te espero ao vivo. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.